Música Qual o principal objetivo da Feira Internacional do Artesanato, já que já faz parte do calendário aqui da cidade? Para nós o principal objetivo é usar a feira como vitrine para o escoamento da produção artesanal brasileira, que através do internacional atrai todos os visitantes. Porque a curiosidade em ver o artesanato que vem do exterior atrai para o público comprar também o artesanato brasileiro. Quais são os locais que estão na feira esse ano? A gente tem, que não veio na edição anterior, a gente tem o Egito, tem a Rússia, que está muito bem representada e também temos novos estandes brasileiros que não vieram em outras edições. Temos relógios com gravuras, temos também o estande do Chile, que ele faz pesquisa sobre a abração da sua família, o significado dos nomes e faz tudo na hora. Então a feira está um pouco diferente da edição anterior, porque a gente tem 12 estandes que não vieram ano passado. Sem contar que é uma excelente opção para a época do Natal, né? Então quer dizer que as pessoas vão comprar direto de quem faz. Isso, está bem diferente, tem muita opção, desde o tapete, o sapato, o acessório, a almofada, artigo de decoração. Está bem diferente desse ano. A gente fica até domingo, dia 2 de novembro e a gente abre todo dia às 4 horas da tarde até às 10 da noite aqui no Espaço Renascença. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri